Daniela Willig 40 plus. Olá mulheres, bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40 plus. Se você se alinhou com a minha energia, está passando aqui por esse vídeo, passou pelo canal, se inscreve aqui. Eu tenho vídeos exclusivos para vocês toda segunda-feira às 20 horas, com muitos temas, diversos temas sobre o universo feminino e eu aguardo vocês. E o tema de hoje, eu vou falar sobre relacionamento Polketing. Você ouviu falar desse termo? São tantos termos, são tantas nomenclaturas, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, mulheres, sobre esse tema, porque muitas de vocês já devem ter passado por isso e nem sabem. Polketing é um termo usado pelos americanos, onde quer dizer bolso, isso mesmo. Onde a pessoa te coloca literalmente dentro do bolso, no quentinho, escondido. Sabe aquele relacionamento privado, onde você não sai em público, não conhece os amigos da pessoa, familiares, rede social, nem pensar. Uma foto na rede? Imagina, nunca! É o tipo de relacionamento que vocês dormem juntos, tem altas conversas, tem uma sintonia, estão apaixonados, estão há meses nessa situação, mas ele literalmente te guarda dentro do bolso. Então, Polketing é não assumir para os outros que você mantém o relacionamento com a pessoa. Então, você não sobe de fase, não tem aquele vínculo amoroso. E o prejudicial, na verdade, é para a pessoa que está sendo escondida, porque ela não se sente merecedora daquele amor. Isso abala muito a autoestima. Então, mulheres, agora eu vou dar as dicas para vocês ficarem de olho e não caírem nessa cilada, nesse golpe do relacionamento pouco. Número 1, se atentem ao tempo que vocês estão nessa situação. Porque se você está há meses, muitos meses nessa situação e não saiu do lugar, o ideal é que a gente fique três meses até assumir um relacionamento, mais ou menos isso. Que é o tempo de você conhecer a pessoa, conhecer os amigos, a família, ver as afinidades. E aí, partir para um próximo passo, assumir um relacionamento. Se você deixar passar, isso pode perdurar meses e até anos ficar nessa situação. E uma das partes vai sofrer, quando não há essa reciprocidade. E ao invés da reciprocidade, há aquelas desculpas. A exposição não leva a nada. Colocar uma foto na rede social, imagina, tantos casais colocam ali a vida perfeita e não é nada disso. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que trabalho demais, estou sem tempo. Então, eu não consigo te acompanhar, não estou conseguindo sair. Um sempre vai para a casa do outro, sabe aquele relacionamento? Ou está na casa de um, ou está na casa de outro. Aquela frase, estou aqui com você, é isso que importa, eu gosto de você e blá blá blá. Fiquem atentos a esse sinal. Número 2, prestem atenção nos padrões. Se os padrões começam a ser repetitivos e com muita frequência e só fica naquilo, então você está só na casa da pessoa ou ele está na sua casa. Aí você convida para sair. Ai, vamos evitar filas, vamos pedir aqui em casa, vamos tomar um vinho e a gente fica muito mais à vontade. Ai, está chovendo, está frio. Ai, eu estou atolado de trabalho, eu vou acabar aqui. E aí vai ficar difícil, vai ficar tarde para sair. Se isso está se repetindo toda semana, está sempre nesse padrão. Segundo alerta. Na opção número 3, você pode tomar uma atitude e tentar conversar, mas não numa maneira assim de cobrança, numa maneira mais tranquila, tentando impor ali a sua vontade, mas mais branda. Expondo a sua vontade de fazer um programa diferente, ir ao cinema, jantar num restaurante, sair com uma turma de amigos, caminhar no parque, andar de bicicleta, coisas normais, coisas de relacionamento, coisas que a gente gosta de fazer do dia a dia. E ai você vai colocar isso, ai você vai esperar. O próximo passo é você ver as atitudes que ele vai tomar. Vamos esperar a próxima semana, vamos esperar um tempinho e quem sabe ele faz um convite diferente, se chama para algum passeio. Então essa é a devolutiva que vai ser importante, a atitude dele. Agora, se continuar na mesma, bandeira vermelha. Número 4, tire você a pessoa do bolso, ou melhor, saia do bolso, saia do quentinho e chame a pessoa para fazer alguma coisa. Tem um programa com a turma, de amigos, chama ele, ai se ele der aquela desculpa, ai estou cansada, ai estou... Estão ficando de olho. Vamos fazer um passeio diferente, vamos comer um negócio diferente, vai chamando, vai chamando ele para você, de uma forma natural. E ai também, da mesma forma da anterior, você vai esperar a devolutiva. Se você tiver só não, se você tiver só negativas. E continuar sempre naquele padrão, e você não está feliz. Você pretende um relacionamento, onde você faça esses passeios, uma coisa normal né gente, porque isso é normal de relacionamento. Conheça as pessoas, tenha também a individualidade do casal, lógico. Mas também tenha esse convívio social, que é importante. Então ai você vai esperar essa resposta dele, e assim você toma sua atitude, porque ai já é mais uma bandeira vermelha. O número 5, evite a sua própria auto sabotagem. Sabe aquilo? Ai ele é tão bonzinho, os momentos são tão bons, eu estou apaixonada. E quando a gente está apaixonada, a gente fica cega. Então ele fala para você, ai desculpa eu não vou, eu estou aqui atolado de trabalho, vai ai no aniversário da tua amiga, aproveita você com as suas amigas, olha que bonzinho. E ai depois quando acabar, você vem aqui para minha casa, a gente toma um vinho, fica tranquilo aqui. Toda vez, está se repetindo isso. Uma vez ele falou isso, ai eu estou cansado, não vai dar, vem para cá depois. Ai depois, ai eu estou trabalhando, estou atolado de trabalho, ai eu não conheço ninguém, eu sou super tímido, dessa vez eu não vou, da próxima eu vou. E vai enrolando, isso é uma forma de enrolar. E se você vai caindo, você vai passando o tempo, então depende do que você quer para a tua vida. Mais um alerta para você. Esses são os alertas. Quando a gente gosta, a gente quer reciprocidade, não tem jeito. E ter uma vida normal. Tudo que eu falei aqui não é nada demais, é um relacionamento normal. E postar uma foto nas redes sociais é a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia, como o Instagram, ele é praticamente um aplicativo de paquera. Então se você não tem uma foto ali, se você não tem um comentário, algum indício, isso quer dizer o que? Que a outra pessoa está livre e leve e solta. Está pronta para o jogo. Isso a gente tem que pensar. Então mulheres, esse era o tema de hoje. Se você quer alertar aquela amiga que está passando por essa situação, compartilha esse vídeo com ela. Assim a gente ajuda outras mulheres nessa situação. E já deixa aqui seu like. E também, eu quero saber nos comentários. Você já passou por esse tipo de relacionamento? Ou você foi a pessoa que colocou a outra no bolso? Comenta aqui que eu quero saber. Eu leio tudo que vocês escrevem. Eu adoro. Espero vocês na próxima segunda-feira, às 20h, aqui no canal, no nosso encontro marcado. Combinado? Então se cuidem e um beijo. GENIELA VILLIG 40PLUS GENIELA VILLIG 40PLUS GENIELA VILLIG 40PLUS